Na TV Asdesc de hoje nós vamos conversar com a Celesc e como identificar os funcionários da companhia e também os terceirizados. TV Asdesc, uma realização com domínio descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Cicobi Credipom é a cooperativa dos militares. Com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Cicobi Credipom. credipom.com.br Apoio, Boni Jury. Boni Jury, a única editora do Brasil especializada em direito condominal. Jornal dos Condomínios. Estou aqui com o Wagner, que é gerente regional da agência da Celesc de Joinville e Santa Catarina. Wagner, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesc. Recentemente aconteceram alguns episódios que foram disseminados aí nas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp, envolvendo a Celesc e os seus funcionários. Os síndicos, de modo geral, têm dúvidas a respeito de como proceder a identificação adequada dos profissionais que atendem os condomínios, também com as terceirizadas e com os próprios funcionários locais da Celesc. Como identificar, Wagner? Quais são os funcionários? Que tipo de serviço eles prestam? Bom, a Celesc, através das suas contratadas ou através da própria força de trabalho, vai acessar um condomínio para fazer a leitura do processo de faturamento. Então, quanto foi consumido fica registrado nos medidores. A gente precisa acessar para fazer essa leitura. A gente também deve acessar os condomínios quando um condomínio está se instalando, seja num processo de locação ou numa instalação nova. Então, é um processo de ligação nova e num processo de desligamento. Seja esse processo de desligamento causado pela falta de pagamento, ou seja, uma suspensão do fornecimento, ou a saída de um morador. São três eventos que a Celesc acessa o condomínio. Ainda tem um quarto evento, mas esse geralmente é sabido porque teve a falta de energia. Então, numa emergência de falta de energia, a Celesc também acessa. E esses diferentes serviços que a gente executa, são executados por diferentes profissionais e diferentes empresas. Então, uma emergência, uma emergência que culminou na falta de energia, o empregado da Celesc vai estar com a nossa vestimenta, vai estar com o símbolo da Celesc. Aquela vestimenta cinza com as marcas visuais, bem característica da nossa empresa. Geralmente, com um cesto aéreo, aquele veículo que tem na sua cabine um cesto, então ele é bem identificável. Mas nós temos parceiras, e são essas parceiras que às vezes geram conflito de identificação. Os leituristas passam todo mês na mesma região. Então, eles acabam sendo até conhecidos dos condôminos e dos síndicos. Então, eles têm lá uma relação mais próxima. Já as equipes que fazem ligação ou às vezes o desligamento de uma unidade consumidora, elas também têm uma vestimenta similar à nossa. Não é o logo da Celesc, é o logo de uma empresa daqui da cidade. Mas eles têm no seu uniforme e no seu carro a simbologia de que estão a serviço da Celesc. A gente sabe que o risco do golpe é iminente. Então, fazer essa identificação talvez seja fácil para um golpista. Mas o que a gente sempre recomenda é buscar identificar com aquele prestador de serviço, se ele possui uma ordem de serviço, se ele reconhece qual é a caixa de medição que ele vai trabalhar, se ele sabe quem é a unidade consumidora, ele não vai falar o nome da pessoa porque ele deve preservar essa identidade, mas se ele consegue falar a caixa de medição unidade consumidora, já dá indícios de que ele tem um serviço para executar ali. O grande questionamento dos síndicos a esse respeito, Wagner, refere-se a justamente isso, como identificar efetivamente o prestador de serviço e como confirmar isso junto à Celesc. Ah, sou síndico do condomínio, tenho dúvidas de que aquele funcionário que está lá para executar algum serviço, de fato, é um prestador de serviço terceirizado ou é um funcionário da própria Celesc. Como confirmar essa informação junto à agência da Celesc? Bom, sempre que possível a gente recomenda que os condomínios acompanhem a equipe da Celesc, que eles não deixem a equipe da Celesc adentrar nas instalações e fiquem desacompanhados. Eu acho que por uma questão de segurança é importante esse acompanhamento. E sobre a identificação, como eu comentei, existe uma caracterização de uniforme, mas sempre que necessário é possível ligar para a Celesc através do nosso 0800 048 0120 e identificar se existe algum serviço naquela localidade. Porém, o nosso 0800 vai conseguir dar a devida resposta se possuir o número da unidade consumidora para a consulta. Ou seja, não bastará o síndico ligar para o 0800 e dizer, no meu condomínio tem um serviço. A Celesc não vai saber responder isso, porque o nosso CPF é a unidade consumidora. Então, a gente vai precisar dessa informação. Como eu consegui essa informação? Com o executor do serviço. Peça para ele qual é a unidade consumidora que você veio fazer serviço. Aí, com essa informação, você pode confirmar. Porém, a gente tem que começar a perceber que, por exemplo, o ciclo de leitura que acontece todo mês, ele é rotineiro, ele é sempre na mesma data, não no mesmo dia do mês, mas num horizonte de dias. Então, o condomínio percebendo isso, já pode ter mais confiança no processo. Da mesma forma, os serviços prestados numa ligação nova ou num desligamento. São serviços que, geralmente, o proprietário daquele imóvel já está esperando. Então, nossas equipes têm metas de produtividade. Então, também elas não vão poder ficar esperando muito tempo para serem atendidas pelo condomínio para daí acessar e realizar o serviço. Eles têm que poder acessar, realizar o serviço e ir embora, preferencialmente acompanhados. Wagner, muito importante as informações que você prestou aqui aos síndicos. Tendo qualquer dúvida a respeito da identificação dos funcionários, se tiver alguma suposição de que é algum golpista, siga os passos de identificação. Tendo alguma dúvida, entre em contato com a Selesc, munido dessas informações que foram apresentadas aqui pelo Wagner, representante da Selesc Regional de Joinville. Muito obrigado mais uma vez e, na próxima semana, nós nos vemos. Participe da Selesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina.